Fala, beleza? Márcio Marçal aqui. Bom, muito bem-vindo ao primeiro curso de formação de afiliados da 7Play. É a primeira vez que a 7Play desenvolve um curso online para afiliados. Quem conhece a 7Play sabe que nós já temos nossos cursos de formação presencial, mas dessa vez decidimos trazer um curso online para você. E o que você pode inspirar desse curso? Assim como tudo que a 7Play faz, você pode esperar muita dedicação, muita disciplina e conteúdo de qualidade. Tudo que a 7Play faz é por você e para você. Então todos os nossos melhores profissionais estão se dedicando e se empenhando para levar o melhor conteúdo para você nessa sequência de aulas incrível. A nossa proposta é que você vai passar por essas aulas e você vai sair daqui vendendo todos os dias. E você vai sair daqui pronto para escalar o seu negócio como afiliado. Nesse primeiro curso você vai ter a formação completa sobre marketing digital, sobre conceitos gerais, sobre fontes de tráfego. Você vai entender como subir uma campanha, como fazer dinheiro do zero. Você vai entender os conceitos que talvez você se pergunte. Gente, o que é isso? O que é aquilo? Aqui você vai entender tudo. Chega de mistério. Nesse curso, nessa formação, você vai ter tudo o que você precisa para se tornar um afiliado de sucesso 7Play. Nesse curso, nessa formação, você vai ter tudo o que você precisa